E além de toda alegria, tradição, a Oktoberfest também movimenta a economia de Blumenau, com centenas de oportunidades de emprego. Esse ano são mais de 300 vagas disponíveis. Moisés Stucker está de volta para contar quais cargos que são oferecidos esse ano, Moisés. Verdade, né, Marta? Essa festa tradicional aqui de Blumenau movimenta milhões e milhões de reais na economia da cidade em todas as edições. Só para a gente ter uma ideia, o lucro da Oktoberfest no passado foi de 7 milhões e 500 mil reais, aproximadamente, uma receita bruta de pouco mais de 21 milhões de reais nos 19 dias da festa que aconteceu a 37ª edição, né? Fora todos os milhões que movimentam na economia de toda a cidade de Blumenau e toda a nossa região aqui do Médio Vale do Itajai. Então, além de muita festa, muita alegria, a Oktoberfest é uma baita de uma oportunidade para quem procura uma vaga de trabalho, que seja trabalho temporário para depois uma possível colocação, né? Olha só, só na Oktoberfest, só o Parque Vila Germânica está contratando cerca de 300 pessoas, né? Vagas temporárias para trabalhar na 38ª edição da Oktoberfest. A Secretaria de Turismo e Lazer aqui de Blumenau estima que em toda a cidade possam ser geradas até 6 mil oportunidades diretas e indiretas de emprego durante a realização da festa que acontece de 4 a 22 de outubro, né? As empresas que vão atuar no evento estão com vagas abertas e os interessados já podem se candidatar. São vagas para diversas áreas, como segurança, higienização, caixas, cervejarias e entre outras vagas disponíveis, né? Por exemplo, só a empresa permissionária para segurança da 38ª Oktoberfest aqui de Blumenau vai abrir inicialmente 180 vagas para segurança. E a seleção vai ser feita no Cine, que fica na Rua Alves Schreider, número 44, no Centro Histórico aqui de Blumenau, nos dias 30, 31 de agosto e também 1 de setembro. Então os candidatos têm que correr para batalhar por essa vaga temporária para trabalhar de segurança na Oktoberfest. Além de, claro, todas as outras vagas. As informações completas, os interessados podem acessar no site da Prefeitura de Blumenau e com certeza a expectativa está muito grande para a 38ª edição da Oktoberfest. Milhões e milhões de reais vão girar aqui na economia e muitas vagas de emprego vão estar disponíveis para quem está com vontade de trabalhar, para quem está com vontade de, quem sabe, ganhar uma renda extra. É uma boa oportunidade de trabalhar na Oktoberfest Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.